Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Você não sabe aonde é que vai comemorar o Dia dos Namorados? Pois eu tenho uma sugestão, vai na Cirilando. Lá na Cirilando vai ter música romântica, vai ter um cardápio especial, super aconchegante, aquele ambiente mesmo do Dia dos Namorados. E se você reservar mesa, você ganha duas taças de espumante. Pois então, tá na dúvida? Acabou a dúvida. A Cirilando fica na Anitta Garibal de Esquina com a Freira Alemão e nós esperamos você lá, porque lá tem delícias maravilhosas. E além disso, agora a Cirilando inaugurou a parte coberta da Cirilando na rua, que está incrível. Então, o lugar para comemorar o Dia dos Namorados é na Cirilando. Não sai daí porque o Feminíssimo está só começando.